Eu sou sempre bem-vindo ao nosso canal, Librianos, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui para falar da primeira e segunda semana de setembro de 2019. 2019 é um ano regido pelo planeta Marte, aquele de acontecimentos inesperados, de mudanças múricas em nossas vidas. Coisas boas e coisas ruins, mas jamais são coisas boas para mudar de uma forma positiva a nossa vida. Vamos então saber como é que será o amor para vocês, Libriano. Primeira e segunda semana de setembro de 2019, muita energia positiva para você, muita sorte e proteção. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta das montanhas e a carta dos peixes. A gente está falando da área do amor, né? A carta das montanhas representa sempre uma fase desafiadora para você, desafios, né? Você está aí em relação ao seu relacionamento, em relação a essas lutas aí do casal, né? Um pouco desanimado, mas não deixe de lutar, porque é uma fase também de aprendizado, né? Para vocês aprenderem também na luta, na hora da guerra para você vencer, né? Ter realmente a vitória aí, mas primeiro você vai passar pelos desafios, né? Então é uma fase desafiadora para o casal, mas não deixe de lutar, apesar de desanimar para vocês conseguirem os resultados. Tanto que aqui na segunda semana, né? A carta dos peixes aqui na segunda semana de setembro representa a abundância. E a gente está falando na área do amor, né? Então é um momento assim de muito amor, né? Muito momento de sentimento, dois vividas juntos já aqui, né? Recuperando aí para vocês, né? Então é um momento de muita vitalidade aí, uma retomada aí no crescimento também de vocês dois em relação também a projetos conjunto aí no relacionamento também, viu? Para os solteiros também pode estar apetando uma pessoa especial para vocês, que vai trazer muito amor para vocês aí, Librianos. Vamos saber aqui também o trabalho, como é que será a primeira, segunda semana de setembro. Muita energia positiva, muita proteção para vocês. Primeira, segunda semana. Pela carta do livro e a carta aqui do caixão. A carta do livro, ela se favorece assim aos estudantes, né? Então você que está desempregado de Libra, né? Você também que está empregado também, você que está estudando, se preparando muito para concursos, né? Então você aí com certeza terá muito sucesso na seleção de trabalho também, você que está desempregado. Adquirindo conhecimento, você vai tanto que na segunda semana aqui, Librianos, saiu a carta do caixão, a carta poderosa. Ela sempre fala a renovação de ciclos, a fase de renascimento. Então para o desempregado de Libra, pode estar apetando uma grande oportunidade para vocês, né? Tanto como na primeira e na segunda semana aí, uma oportunidade de emprego, em uma área que vocês gostem muito de atuar e também assim, tendo dinheiro na vida de vocês, viu? Saúde, como é que será então aí? Primeira e segunda semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte para vocês. Primeira e segunda semana, saiu a carta do buquê e a carta aqui da foice. A carta do buquê na área de saúde, então é um momento que você está em muita paz, né? Um momento de muita alegria, né? Então é isso, com certeza, é um equilíbrio na sua vida em relação à saúde mental, físico e espiritual, né? Então muita alegria, muita saúde para você aí na primeira semana. Segunda semana aqui, ela fala para você a carta da foice, que você colhe e que você planta. Então tenha certeza, se você está se cuidando mais em relação à sua saúde, você está correndo atrás, né? Melhor a qualidade de vida em relação a dietas, com exercício, tenha certeza que você vai manter sempre e vai colher sempre saúde e sempre a qualidade de vida boa. Então é bom pensar sempre e ter energia e manter a saúde sempre. Então você está bastante equilibrado aí, tanto na primeira como na segunda semana aí de setembro. Ok, Librianos? Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho, recebe notificações do YouTube toda vez que tiver vídeo relacionado a você, Libra. Final do vídeo aqui também, tem o segundo vídeo falando a terceira, quarta semana de setembro. Muito obrigado, Librianos, e voto sempre!